Bom dia senhoras e senhores, aqui é Bruno do canal Banco Road Cripto e hoje a gente vai aclamar 3 NFT top aqui na rede da Ngin. O que que você vai fazer? Você vai apertar no link do primeiro comentário, que é o meu né? Olha, esse daqui eu já aclamei, tá? Esse daqui eu já aclamei, tá top, hein? E esse aqui eu já aclamei, esse tá mais show de bola, esse violeta parece a cor da nota de 500 euros da França, da Europa né? Tá topzão ele. Galera, não tô fazendo muito vídeo porque eu tô de férias, mas esses 3 NFT eu vou dar pra vocês, tá? Já agradeço a ele, olha, o Júnior Erdopeiro, que ele sempre me manda NFT. E esses 3 aqui parece que vai ser caro, porque são show de bola, tá? Então, a gente pode ver aqui na minha carteira, já tem 2 que estão entrando de novo, tá bom? Já recebi esse, 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 esse e esse já estão na minha carteira, tá ok? Então é isso, mais um vídeo top, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, né? Se lembre que você vai ter que instalar essa carteira aqui da Endium Wallet, tá bom? E apertando lá naquele naquele snick que eu vou deixar aí embaixo do vídeo, você vai receber o seu ZNFT. Claro que você vai ter que já ter criado essa carteira e anotado as seed phrases, tá bom? Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.